Fala galera, beleza? Bom, aqui hoje eu quero apresentar para vocês o funcionamento do regulador 78, tá? Aqui eu tenho 7805, 7806, 7812 e 7815, tá ok? Bom, aqui eu estou usando duas baterias, duas baterias aqui está saindo 24 volts, a gente já vai testar e a gente vai ver a forma correta de ligar, tá? Tem muita gente que acha que precisa ligar circuitos, precisa ligar muita coisa para usar ele, mas não precisa nada disso, tá? Se você quiser usar de forma simples e rápida, não precisa usar nenhum tipo de circuito. Como a minha tensão lá é maior que 24 volts, então a gente vai colocar em 200 aqui, beleza? Para fazer todos os testes aqui, acho que está dando para ver, vou colocar essa placa aqui para calçar, para ficar mais fácil. Então vamos ver quanto que está dando aqui. 25 volts, tá? Ó, todo o pino do meio, ele é terra, tá? Esse aqui é 7805, então a saída dele tem que dar 5 ou um pouquinho menos de 5. Normalmente o regulador é assim. Ele tem uma perdazinha de tensão. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque os componentes são muito próximos, então isso pode causar algum problema, algum curto, né? E se causar, pode sair uma faísca grande. Bom, testando a entrada de novo. Vou testar a entrada aqui. Vocês vão acompanhar 25. 7805, na saída dele aqui, quanto que tem lá? Quase 5 volts, foi o que eu disse, um pouquinho abaixo de 5, ok? Então para você ligar ele, sendo uma corrente menor que 1 ampere, você pode ligar dessa maneira aqui. Entrada aqui e a saída logo aqui, beleza? Vamos para o outro componente. Dessa maneira aqui, você pode usar os componentes. Esse aqui é 7806, o mesmo procedimento. O do meio é o terra. De um lado é a entrada. Estou colocando 24 volts. 25 no caso. Vamos testar a saída. Menos de 6 volts. Então, aqui é um regulador direto. A gente não precisa de nenhum componente. Todos os componentes para fazer a regulagem desse circuito já estão aqui dentro. Então, tendo menos que 1 ampere, você pode usar ele. Esse aqui é o 7815, tá? Então, a tensão aqui tem que ser menor que 15 volts. Fiz o mesmo processo. Vou testar a entrada para confirmar. 25 volts. Quando testar a saída, 14 volts, 0.5. Quase 15. Sempre tem uma perdazinha que é da conversão, tá ok? Esse aqui, 7812. O procedimento é o mesmo. Pino do meio. Positivo na outra ponta. Certo? Vamos fazer o mesmo teste. A entrada, 25. Saída, 12 volts. Esse aqui já foi mais em cima do 12. Pode acontecer isso também, tá? Tem uma pequena tolerância que varia. Aí você vai me perguntar. Se eu colocar mais de 1 ampere, o que acontece? Ele vai esquentar muito e provavelmente vai danificar, tá? A recomendação desse componente é 1 ampere. Se você precisar mais que isso, você vai ter que fazer um circuito que aguenta mais potência. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Você pode acompanhar, beleza? Bom, esse aqui foi um vídeo sobre explicação sobre o 78. O regulador 78. Nesse caso, 78, 05, 06, 78, 12 e 78, 15. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau.